Laralará, larará, lararará, 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 lararará Fértil semente predestinada Semeada as margens do montalvão Maracajuto na ceste e alada Para voar com nossa emoção E reviver a gente passada Quem devemos, teu galardão Maracajú, em gênios te expandes Como genial, foi teu fundador Nosso imortal, João Pedro Fernandes Que iluminado pelo Criador Deu-te o porvir das cidades grandes Ao legar-te fé, bravura e amor Salve o solo mais fecundo Ó chão de Maracajú Se há paraíso no mundo Nosso paraíso és tu Salve o solo mais fecundo Ó chão de Maracajú Se há paraíso no mundo Nosso paraíso és tu Nas camparias Emas ligeiras Pages gigantes Qual teu progresso E as seriemas Fieis ceresteiras Cantam a ti Louvando o sucesso Teus mansos rios Vals e cabeceiras Iguais não vi Com orgulho confesso Hoje tua gente É fardo celeiro De cor, de crença De credo ou raça Tanto imigrante Como pioneiro em teu amor Assentamos praça Assentamos praça Filho da terra Ou leal forasteiro És para nós Do bom Deus a graça Salve o solo mais fecundo Ó chão de Maracajú Se há paraíso no mundo Nosso paraíso és tu Salve o solo mais fecundo Ó chão de Maracajú Se há paraíso no mundo Nosso paraíso és tu